O que é o Tribunal Constitucional? Do aumento dos descontos para a ADSE, para a SAD e para a ADM, por considerar que ao serem desviadas verbas destas contribuições para financiar o déficit do Orçamento de Estado, que isso constitui uma violação do princípio constitucional da igualdade. Pedimos igualmente ao Tribunal Constitucional que conferisse urgência na apreciação deste pedido, dado que se trata, efetivamente, de uma situação de grande incerteza sobre a vida das pessoas e, portanto, do nosso ponto de vista, justificava-se que fosse atribuída prioridade. O Partido Socialista anunciou, desde logo, unilateralmente, que ia avançar com esse processo, está no seu direito, não nos contactou para que houvesse qualquer diligência no sentido de tentar a convergência. E, portanto, nós, perante essa atitude, reunimos as assinaturas suficientes e, portanto, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, pusemos de acordo relativamente a subscrever um pedido pela nossa parte. E foi isso, efetivamente, que fizemos, pedindo urgência na sua apreciação e, obviamente, que nos parece que o Tribunal Constitucional decidirá, mas fará sentido que, dado que há uma coincidência razoável relativamente aos pedidos, embora, tanto quanto sabemos, o Partido Socialista só impugnou a constitucionalidade da SES, não impugnou a inconstitucionalidade dos aumentos das contribuições para a DSE, a DM e SAD, mas, em todo o caso, provavelmente os pedidos serão apreciados conjuntamente, mas isso é uma decisão que o Tribunal tomará.